E olha eu aqui, de novo, sejam muito bem-vindos ao Universe Trope Hunters. Vamos nós, estou aqui com o jogo Games of War, Gemas da Guerra, eu gosto assim, e eu fiz um vídeo recentemente desse jogo, ao vivo, uma transmissão, estava testando a transmissão, até postei no canal, estava testando e tal, fiz um vídeo, e como o jogo é bom, eu não podia deixar passar batido, porque o jogo é muito bom, só você jogando mesmo, para quem gosta de jogo de cartas, estilo Yu-Gi-Ohm, esse estilo de cartas, nossa, o jogo é fantástico, é muito bom, é bem legal mesmo, para quem gosta, e vou mandar bota nele também, pegar troféu, jogar, vou fazer tudo o que eu puder fazer, estou postando bastante vídeos no canal, estou dando uma ênfase aí bem grande, por enquanto, Eu tenho bastante jogos no Playstation 3 para fazer também, e estou dando uma ênfase aqui, porque tudo que é novidade, a gente fica mais apto a fazer, Tudo que é novidade, esse jogo aqui não é uma novidade, mas para mim é, para mim é tudo que tem aqui é novidade, e eu estou ficando meio maluco, porque é muito jogo bom, que você vai pegando, você vai se empolgando com o jogo, você joga um jogo, pô, joguei esse aqui, fiz um vídeo desse, é ótimo, o jogo é muito legal, Legendado, agora fui para esse, é muito bom, e outro, o jogo é grátis, o jogo é free, você não paga para jogar esse jogo, o jogo é, acho que nem se você, não precisa nem ter a plus para jogar esse jogo, o jogo é de graça, ele está lá disponível, você vai lá, baixa e joga, então, beleza, vamos lá, então, vou fazer um, conhecendo o jogo, conhecendo esse jogo aqui, que é bem legal, então vamos lá. Gemas da Guerra Deixar ele carregar um pouquinho Deixar ele carregar um pouquinho É, vamos lá, então, meu herói está no nível 8, né, e aqui tem os reinos, né, que você tem que conquistar, você ganha dinheiro, ganha cartas, abre baú, tem muita coisa para falar, então vamos lá, eu estou aqui nesse reino aqui, Que é, você ganha almas também, manda e-mail, você faz muita coisa aqui, eu já joguei um pouquinho, né, Aqui é o meu herói Eu vou aqui no reino, eu ganhei um ouro aqui, porque como eu joguei, acho que é diário, alguma coisa assim, né, Então você vai ganhando Então vamos começar aqui, eu vou apertar aqui o triângulo, para vir aqui no meu herói, né, ou heroína, você escolhe Então tá aqui, herói Isso aqui é as esferas, né, as gemas, né, armor, aqui você pode colocar um elmo nele, tem um troféu aqui já, né, eu já vou pegar troféu aqui também, né, meu, já vou falando, já vou pegando troféu, e depois eu já vou colocando na playlist, como eu falei no outro jogo, né, aqui também tem um troféu, Tá aí, visionista, passionista, tem um troféu aqui, você pode mudar, ó, a roupa dele e tal, gostei desse Aqui, você escolhe o sexo masculino ou feminino, a clássica é elfo, você pode mudar, ó, lobo, acho que é lobo, sei lá, eu... Cobra Vou deixar aqui, ó Esse aqui? Aqui é as classes, mas aqui tá fechado ainda, não sei quando que vai abrir essas classes Sources, press, as classes, né, Knife Aqui é as classes, aqui a coleção que você pega, no jogo, gold, diamante, você pega, vem pra cá, beleza? Deixa eu ver se tem uma opção aqui Então vamos lá Aqui é as cartas, né Você tem, você pode montar vários times aqui, né Repare que nas cartas ali, tem umas bolinhas, a roxa e a verde, e a verde, amarela e verde Isso é, combinando com as gemas, você enche as manas da carta 11 ali, ó, tem ali 11, roxa e verde Então com tudo que é roxa e verde, você vai encher, né E... Ele tem 3 de ataque, 4 de vida, 1 de defesa, ele tem 2 de ataque 3 de vida, 1 de defesa, 6 de mana, 7 de mana, amarela ou verde, tá Você pode upar as cartas também, ó Isso aqui tem mais umas coisinhas Aqui, ó Você deve ser o up, né, das cartas, né Aqui Aqui você vai colocando a souls que você tem Você ganha em batalha Aí você vai dando up nas cartas, ó 14, 15, posso colocar Ah, eu quero só dar um level 1 Então vai ganhar mais 1 de vida Mais 1 de escudo Level 1 Ah, eu quero 2 Só que você vai gastar souls ali, ó 10 Essas souls você ganha nas batalhas que você faz Cada carta do inimigo que você derrota Você ganha essas esferas aí, que são as souls, né Ah, eu quero 2 25 Ah, eu quero agora tudo 50, entendeu Aí você vai upando as cartas aí Level 6, 7, 8 Aqui dá pra me upar até a level Vixe Bastante level aí Beleza Ação Né Sacrificatis Eu não sei o que é isso ainda T-level Alguma coisa Ascentis Não sei o que é Sacrificatis Mais 1 Mais 1 Não sei o que é Aqui é onde que você pode abrir Vixe alguns atributos, né Upgrade De pedras, né Que você ganha Você pode colocar 12 4 4 Aí você vai colocando Também não sei o que é Pra você descartar Pra você não descartar Ah, aqui tá Ah, tá Aqui você já pode colocar, ó Acho que aqui é pra você Você descartar a carta Isso é isso E aqui é só que você tem que pagar, né Desenchantling É É que você quebra a carta Acho que é isso mesmo Aqui é as skills Armor, tal Você pode Tem também Pô, tem muito conteúdo também, né As skills aqui Então essa aqui é a sua carta Aqui é seu time Né Vamos lá Isso aqui do herói, né Do seu herói É Aqui os equipamentos que ele tem, né Eu tenho esse Spear aqui, ó Tem esse machado Esse arco Machado de batalha Tem um monte de coisa, né O que é que é isso? É um cajado Você também tem Aqui você só vai abrir no level 10 Eu acho É que eu tô no level 8 Não vou abrir ainda Isso aqui é as cartas que você ganha Aqui, ó Eu já falei Beleza As cartas, tá Tranquilo Continuar aqui Guilde Aqui é legal É Join guild Ou criar guild Pode entrar numa guild Procurar Ou criar Eu vou criar uma guild Lógico Você paga milão De moedas Né Criar guild Vai se chamar Vastu lords BR Então Então Essa aqui É a minha guild Avastu lords Peraí Só Voltar aqui Aí Vastu lords BR Vamos criar Você ganha 200 de ouro Você cria Aqui tem um Outro baú Você pode Comprar itens Muita coisa também Comprar itens Ganha carta Aqui, ó Já vou abrir um Já Ganhei Souls 10 E uma Anja aí Também New York Tem mais 5 chaves Vamos abrir Mais um Essa chave Você ganha Nas batalhas Eu ganhei lá ontem Eu tava jogando Tem mais 4 chaves Vou abrir tudo Ó Brinca O cara É da For your power É bom 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 Isso aqui é Templar Olha aí Beleza Vamos abrir Mais uma Mais uma Valkyrie Tudo que eu ganhei No jogo Tauros Aquelas chaves Eu ganhei Jogando Você acha a chave Durante as batalhas Depende Do lugar que você vai É Faz Aqui é que deve Ter que comprar Aqui também Com dinheiro Eventos Também tem Vip Também tem Então você compra Tudo aqui E ganha ali também Quando você ganhar As chaves Você vem aqui E abre os baús Pra você Adquirir Shopping Gemas Aqui os golds Você compra também Os armas Você compra Diamantes Né 150 150 150 150 30 140 230 É Bastante coisa É Mapa do tesouro Deve ser Mapa do tesouro Você compra Baú Aqui só a bolsa Só a sacola Aqui Não tem nada Beleza Bom Estou no level 8 Você pode mandar o e-mail Pra alguém Aqui Então vou Já vi Minhas tropas As cartas novas Que eu ganhei Vou montar outro time Vou tirar Remover esse Vou pôr esse aqui Recrutar Ah, isso aqui você não pode Tem o Goblin O Born Deixa eu ver aqui Tem um bom aqui também Vou remover Vou colocar esse aqui De 10 Que eu acabei de ganhar lá Essas duas de 10 Aqui Eu vou ficar com essa de 11 Essas duas de 10 Recrutar Beleza Eu só não sei Como é que Eu coloco essa arma aqui Eu não sei se tem que colocar Aqui Acho que é a mesma coisa Governar tropas Vou botar Aqui Beleza Troquei também Troquei aqui Pra essa Spear Né Eu tava com essa Esse Club Clube Que eu troquei Pra essa Spear Né Ela dá 5 de Demange Random Inimigo Qualquer inimigo Essa aqui dá 4 de Demange Firth Inimigo Tá Então eu troquei Aqui as armas Também Ordem Core Muito legal Eu tive que falar Nesse jogo Porque esse jogo É muito bom Cara Vai ganhando as cartas Vamos lá Então é isso aí Fiz tudo lá Level 8 Vamos entrar aqui No meu reino Battle Queen Spear Então agora Você que tá começando Eu recomendo você Fazer as quests Eu já tava fazendo Eu tô aqui no meio E... Por quê? Porque aqui no Charlie Se você entrar aqui no Kindles Eu não entrei ainda Aqui no Arenas é PvP Você pode invadir outros players Tá? Pra batalhar Aqui ó Já é um pouquinho mais difícil Se você entrar aqui no começo Você já vai tomar pau O que aconteceu comigo Né? Aí vai ó Aqui ó Normal dificulte Normal Normal Aí já tem umas Os mais O mais legal Aqui o mais difícil Então vamos fazer os shards Aqui primeiro Se você quiser Já vai Vai pras quests Aqui primeiro Deixa os shards aí Porque vai ficar mais difícil Porque você começa Com uma carta E você começa com 4 Aí já vai Aí é onde que você já vai perder Aí ó Os pontos aí Né? Já começa aqui nas quests Primeiro Completando ela Você já vai Né? Pegando tudo aqui também Beleza? Mas se você quiser entrar aqui Também pode entrar Aí fica a seu critério Mas é Muito difícil ganhar no começo Só depois se você tiver Umas cartas Como eu tenho ali Eu entrei Beleza? Vamos entrar aqui na quest Testar minhas cartas novas Pra ver o estrago Né? Ganha uma sus Ganha moeda Cada dia que você entra no jogo Você vai ganhando Vai ganhando Umas Os bônus, né? Diários Você entrou um dia Você ganha um bônus Entrou outro Ganha outro bônus E se você quiser ver Esse binóculo Se você quiser ver O que o seu oponente tem Você olha Beleza? Que a dificuldade Você pode aumentar Eu nem sabia que ia aumentar Ah, primário 4, normal Hard Warlord 2 Warlord 2 3 4 Normal Vamos jogar na normal, né? Porque eu não sou um expert em batalha Vamos lá E vamos com o embate Ganhei um turno extra Vou dar uma caveirada nele As caveiras Você dá uma pancada na hora Se eu pôr essa caveira aqui A primeira carta Sempre ataca a primeira Perceba ali que O meu canto Direito O meu inimigo aqui O escudo dele já quebrou Tá mandando eu jogar aqui Ó Daqui a pouco eu vou ativar os especiais Se der tempo Tá com 1 de defesa 7 de ataque 7 de vida 1 de defesa E 2 de ataque Isso é o que ele tem pra mim Já diminuí Agora eu já posso atacar Apertando o L1 Ali já tá Perceba que tem um javali ali Nas minhas cartas Lado esquerdo Ele já tá Pra mim apertar o L1 E o botão quadrado Posso selecionar uma carta Aqui ainda Deixa eu ver aqui Quando você vai atacar Às vezes acontece isso Você seleciona uma carta Você pode fazer um bônus Aqui já vai dar um outro ataque Com o meu guerreiro novo Ó Gostei da carta Ela te dá mais defesa Uts Adorei Isso aí Venci né Ganhei uma pedra 19 em ouro Level 8 Bora Bora Para as quests Mas Uma nave de rapina Já tem um ataque aqui Que eu equipei minha outra Quá? Que bom, essa carta é muito boa Aumenta todas as minhas defesas Olha aí que cartão que eu peguei lá As defesas aumentou 4, 6, 7, 8 Olha que beleza Nossa senhora Outra Get ready for this A holy shield Aumentou de novo Essa carta é muito boa Gostei muito Olha Posso escolher Vamos ver o que eu vou escolher Eu vou escolher Se inscreva no canal. Beleza. Mais um. Agora vai ficar interessante a briga. Beleza. Que beleza. 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 Nossa. Nossa. Agora eu apanhei. Olha isso aqui que eu vou fazer. Critical It. Critical It. Tchau. 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 Atac. Vou colocar esse aqui aqui. Nossa. Matou minha carta. Matou minha carta. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vá de onde está. Moedas... A CIDADE NO BRASIL Moedas... A CIDADE NO BRASIL Beleza... Mais uma batalha... As vezes eu não sigo tudo que ele quer... Tipo aquele que está querendo que eu faça esse movimento, mas aqui tem outro movimento... As vezes você, nesses outros movimentos, não precisa seguir a risca, o que ele quer... Você pode encontrar a chave, entendeu? Encontrar chaves, alguma coisa... O ouro... Então você não precisa seguir a risca, tudo que ele quer... Olha lá... Olha aí... Tudo que ele quer... Só ele está mostrando um movimento... É você... As vezes eu sigo, as vezes eu não sigo... As vezes eu vou por mim mesmo... As vezes eu vou por mim... As vezes eu vou por mim... Tem bichão forte aí agora... As vezes eu vou por mim... As vezes eu vou por mim... As vezes eu vou por mim... Ouro... Ouro... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tentar o level 10. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah... Selecionar a carta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele é bom também Mais uma chave Tá aí o troféu De level 10 600 gold A new weapon Vem uma espada Aqui E é isso aí Beleza? Level 10 Mostrei um pouquinho do jogo Falei um pouquinho do jogo O jogo é muito bom Muito bom mesmo Vale a pena Tá de um jogaço Imagine outros reinos que a gente vai abrir Depois vai pro PVP Pra arena Nossa Muito legal Esse vale a pena Você dá uma conferida aí Beleza? Se você não tem Vale a pena jogar Esse vale a pena mesmo Falou? Então Gostou? Comente Compartilhe E dê aquele joia Beleza? Eu vou ficando por aqui Você fica por aí E até o próximo vídeo Fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui